A Express Class é especializada na prestação de serviços de reparação e substituição do vidro automóvel. Com 90 lojas e mais de 60 viaturas móveis, a rede Express Class garante uma cobertura de todo o território nacional, incluindo as ilhas, para quem necessita de substituir ou reparar o vidro da viatura. Express Class, uma marca 5 estrelas.